Bom dia a todos e a todas. Eu tenho aqui o prazer de estar com o doutor Leonardo Amorim. Ele falará no 15º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial Regulatório da Faculdade de Direito da UNB sobre o tema O Grau de Alinhamento da Legislação e das Políticas Ambientais do Brasil com os Instrumentos Legais Ambientais e Boas Práticas da OCDE. Ele é advogado e doutorando em Direito Público pela Universidade Panteão Sorbonne, em cotutela com a Universidade de Brasília. Em 2020 e 2021 atuou como consultor para a OCDE em avaliação da Organização sobre Políticas Ambientais no Brasil. Anteriormente atuou como advogado na área ambiental na região amazônica. Possui mestrado em Direito Comparado pela Universidade Paris Nanterre. Especialização em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E graduação em Direito pela Universidade de Brasília. É um orgulho ter um produto da casa aqui, de volta, depois de tanto tempo, colaborando com esse ciclo de palestras. E eu não poderia deixar de agradecer imensamente a presença dele contribuindo com a temática da mais alta relevância para os nossos pesquisadores, tanto do Núcleo de Direito Setorial Regulatório quanto de disciplinas da UNB. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, professor Marcior. É um prazer, é todo meu, de poder falar nesse ciclo de palestras já tradicional, né? E é uma honra poder falar sobre esse tema aqui. E eu não só fiz graduação no NB, mas ainda sou um produto da casa porque ainda estou no doutorado em Cotutela, UNB e Sorbonne, né? Então, não tenho os contatos com a casa permanente, assim. Então, eu vou falar sobre um assunto que tem imensas correlações com pautas regulatórias que são trabalhadas pelo Núcleo de Direito Setorial Regulatório e que dialogam muito com o tema desse ano de expansão regulatória, né? Porque a questão ambiental, ela cada vez mais tem as suas correlações com pautas retoriais e regulação nos mais variados setores e áreas do direito. Então, eu vou falar sobre, especificamente, a relação do Brasil, do OCDE na pauta ambiental. Então, eu vou comentar o grau de alinhamento da legislação e das políticas ambientais do Brasil com instrumentos legais ambientais e boas práticas do OCDE. Eu atuei como consultor externo junto ao OCDE em um projeto em que a organização avaliou esse grau de alinhamento do Brasil em relação a alguns instrumentos legais da OCDE. E vou trazer as conclusões desse relatório aqui. Vou comentar sobre o contexto geral de trabalho do Brasil com o OCDE. Vou falar um pouco sobre o processo de acessão do Brasil ao OCDE, que teve mais um passo importante recentemente. E, de qualquer maneira, eu só deixo claro que eu falo aqui como pesquisador especialista e não tenho nenhum vínculo atualmente com o OCDE e não falo em nome do OCDE. Bem, então, uma primeira introdução a respeito do que é exatamente o OCDE. É a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é um organismo internacional que reúne 38 países e cinco parceiros-chave. Inicialmente, era a organização que foi formada para gerenciar e trazer recomendações de boas políticas para a aplicação dos recursos do plano Marshall dos Estados Unidos de reconstrução da Europa no pós-guerra. E foi sendo expandido, em 1960, que se transformou, deixou de ser a Organização para a Cooperação Social e Econômica da Europa para se transformar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico com outros países membros, por exemplo, o Japão, e ao longo do tempo foi se expandindo e hoje, com membros Colômbia, Costa Rica, na América Latina, Austrália, países do norte da Europa que ingressaram, México, e cinco parceiros-chave atualmente. São os BRICS, menos a Rússia. A Rússia, inclusive, começou um processo de ação em 2013, foi interrompido em 2014 pela guerra na Crimeia e acabou de ser totalmente interrompido por causa da invasão da Ucrânia. Mas, contando com a economia dos BRICS, contando Brasil, Índia, Indonésia, China e África do Sul, a OCDE reúne 80% do PIB global. Os princípios, então, que unem a OCDE são democracia, Estado de Direito, países com economia de mercado, e o objetivo da OCDE é trazer mecanismos para desenvolvimento econômico mais inclusivo e sustentável. Então, o Brasil, hoje, já é um parceiro-chave, desde, se não me engano, 2014. Eu não estou certo da data como parceiro-chave, mas ele pediu a sessão como membro em 2017. E o processo foi iniciado agora, em 2022, no final de janeiro. Eu vou falar em detalhes sobre isso. A OCDE, o que ela faz? Ela reúne experts em comitês técnicos, hoje são mais de 300 comitês, que avaliam duas práticas dos países, da administração dos países e políticas públicas sobre uma série de temas, exceto defesa. Mas os outros temas são bem variados. Emprego, saúde, tributação, corrupção, obviamente, economia, comércio, capitais, políticas digitais e meio ambiente é um desses temas. O OCDE funciona, tem como órgão de cúpula, a governança política do OCDE é feita pelo conselho dos países-membros. Todas as decisões de alto nível são tomadas por consenso. Mas o dia a dia da organização é guiado pelos comitês, onde os países-membros revisam suas políticas, apresentam suas boas práticas e fazem um trabalho de crítica construtiva, a respeito das práticas uns dos outros em relação a cada política que cada comitê avalia. E o secretariado da OCDE produz estudos substanciais e cuida da administração da organização. Há dois processos de atuação da organização. Pela aprovação e avaliação do cumprimento de instrumentos legais. E o segundo processo é essa avaliação por pares, que avalia boas práticas e coleta de dados sobre indicadores específicos, que é feito pelo secretariado. Depois a avaliação por pares de boas práticas pelos comitês. Mas os instrumentos legais, eles são aprovados pelo conselho, em regra. E hoje temos 252 instrumentos legais do CDE, sendo que 24 são decisões, ou seja, eles são vinculantes. O país, quando adere a esses instrumentos, se compromete a aplicá-los como se direito interno fosse. 174 recomendações a que os países aderem como comprometimento político de cumprir os parâmetros, os guias de boas práticas que essas recomendações trazem. Com variados graus de detalhe, algumas recomendações são muito principiológicas, outras são recomendações extremamente detalhadas sobre como realizar política pública em determinadas áreas. E 54 instrumentos variados, que vão desde declarações, como, por exemplo, uma declaração sobre o ambiente, a planos de trabalho, quadros e conversões internacionais, que são aprovadas, tendo a OCDE como base para a discussão das convenções, mas vou além dela, inclusive que outros países podem, países não-membros, podem aderir. O Brasil já tem um trabalho com OCDE antigo, pelo menos desde os anos 90, mas ele, desde que se tornou parceiro-chave, tem trabalhado para aderir formalmente a uma série de instrumentos legais do OCDE. Hoje o Brasil teve a adesão formal reconhecida pelo Conselho, em que não só o Brasil pede adesão, mas o Conselho reconhece em 105 dos 252 instrumentos. No meio ambiente, há 71 instrumentos legais. Uma boa parte dos instrumentos do OCDE dizem respeito a pautas ambientais. Desses, 12 são vinculantes. Veja que são 24 decisões vinculantes. Em total, metade delas dizem respeito, direto ou indiretamente, à questão ambiental. O Brasil aderiu formalmente apenas a 7 ainda, apesar de ter pedido a adesão a mais de 40 desses instrumentos, mas essa avaliação ainda está sendo feita. Dois desses 7 são vinculantes, que são de boas práticas laboratoriais e de aceitação mútua de dados sobre químicos. Os comitês que aprovaram esses instrumentos legais, o que acontece é que o comitê faz a proposta, discute os termos do instrumento e o Conselho aprova. Depois os países podem pedir para aderir a esses instrumentos. O Conselho de Políticas Ambientais, o IPOC, aprovou 46 desses 71, então a grande parte, e o de químicos aprovou 20. Tem algumas sobreposições nesses instrumentos, então a soma não dá exatamente 71, que alguns são conjuntos. Tem outros que foram por outros comitês que têm relação indireta com o meio ambiente. O secretariado desse trabalho dos comitês de químico e de política ambiental é feito pelo diretorado do meio ambiente. Os outros instrumentos têm outras diretorias dentro da CDE que cuidam do secretariado desses comitês. E o trabalho do diretorado do meio ambiente é principalmente a realização a cada 10 anos do chamado Environmental Performance Review, a avaliação de performance ambiental dos países membros, realizada a cada 10 anos e a cada 5 anos tem uma atualização simplificada do que o país fez entre um review e outro. O Brasil pediu para o CDE para realizar uma avaliação de performance ambiental em 2015, as custas do Brasil. Esse relatório foi realizado em 2014 e 2015, foi publicado em 2015, e aí houve um relatório ad hoc sobre um tema que não é exatamente o da performance ambiental, que é do alinhamento em relação à legislação do Brasil e instrumentos legais da CDE, que foi de 2021, mas que usou uma série de dados que foram coletados em 2015 e atualizou esses dados. Então, só um contexto de por que é importante acompanhar a pauta da OCDE. Primeiro porque a OCDE realiza uma série de análises, experiência de avaliação por pares e dados sobre políticas públicas. Eu tenho certeza que aqui no trabalho do Núcleo de Direito Setorial, várias dessas revisões que a OCDE faz sobre o Brasil e outros países são utilizados, porque a OCDE tem muita experiência na realização desse exercício. Então, a partir dos instrumentos legais da OCDE, uma influência sobre parâmetros de regulação setorial, a partir desse trabalho de avaliação de boas práticas, e como o Brasil começou um processo de acessão, uma grande riqueza de estudos já tem sido produzidas em relação ao Brasil e isso vai se acelerar. E a acessão em si envolve um processo de reformas internas nas pautas que a OCDE tem competência sobre. Então, ela vai funcionar como um termômetro de tendências de quais serão as prováveis reformas dos próximos anos e as pautas que vão ser discutidas nas questões que o OCDE trabalha. E a questão ambiental, isso vai acontecer certamente de uma maneira bem intensa. Vou falar rapidamente sobre como funciona o processo de acessão. É uma série de normas que regulamentam esse processo. E os critérios são, de uma maneira geral, uma consideração política de convergência do país com o que é chamado o AQI do OCDE. São as... Vou falar em seguida exatamente o que é a AQI, mas são as grandes decisões e consensos da organização. É uma consideração de estratégia global a própria OCDE avalia se é um player relevante no mundo, se há benefícios múltiplos, outras considerações globais. Exige do país um compromisso político com as obrigações que ser membro vão gerar e com a realização de reformas e um acordo com as declarações de visão, os vision statements dos membros. E aí o processo de acessão começa a ir avaliado exatamente esses critérios que são um pouco fluidos em alguma medida. Os AQI que eu falei, ou seja, AQI no sentido do que é em francês o que é dado ou o que já foi definitivamente adquirido, os consensos da organização é aquilo que a OCDE tem na sua estrutura enquanto consenso substancial. Para o país começar um processo de acessão ele tem que politicamente declarar que ele aceita os AQI da OCDE e é isso que o alinhamento com esses AQI que serão avaliados no processo de acessão. então isso envolve os princípios da convenção da OCDE regras procedimentais mas também principalmente para a gente aqui hoje os instrumentos legais principalmente decisões recomendações e declarações da OCDE e também envolve alguns tratados que a OCDE considera essenciais no caso do meio ambiente especificamente o quioto e beijo sobre químicos perigosos e acessão a algumas organizações internacionais são consideradas essenciais no core do trabalho da OCDE no sentido mais amplo diz respeito a uma convergência geral em grandes áreas de política pública e macroeconômica e esse processo de acessão também para entender um pouco desse contexto num primeiro momento o país comunica o interesse em ser membro o Brasil o fez em 2017 o conselho decidir abrir então as discussões com o país sobre a acessão é o que aconteceu em janeiro de 2022 com o Brasil e mais cinco países Peru, Argentina Croácia Bulgária e Romênia e aí os países emitem uma declaração de comprometimento político com o Vision Statement por que isso é importante aqui para a questão ambiental porque o Vision Statement é um documento que a OCDE sempre atualiza nas suas reuniões ministeriais bianuais e no caso do Vision Statement do do Statement do Conselho da reunião ministerial do Conselho que aconteceu recentemente a mais recente foi especificamente colocado que novos membros teriam que assumir o compromisso de combate ao desmatamento combate a tomada efetiva de medidas para cumprir o Acordo de Paris inclusive com o comprometimento de realização das NDCs dos países as contribuições nacionalmente determinadas de corte de emissões e os comprometimentos da COP26 que os países colocaram na COP26 de redução do desmatamento que o Brasil colocou como uma meta que em 2028 corte todo o desmatamento ilegal zerar o desmatamento ilegal até 2028 isso foi colocado como parte do Vision Statement da OCDE então o Brasil teve que se comprometer inclusive em relação ao CDE a cumprir esses acordos que foram colocados na COP26 e em geral nos mecanismos do Acordo de Paris o Brasil já enviou essa carta se comprometendo formalmente a a a o 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 um guia para que são definidos quais são os conselhos que serão necessariamente consultados dentre esses conselhos certamente vai ter o conselho do meio ambiente e de químicos pelas recomendações pelas decisões vinculantes e porque o conselho do meio ambiente trata de questões que tocam as questões do acordo de Paris e desmatamento além de outras questões essenciais para o CDE depois o país apresenta um memorando inicial com o grau de alinhamento que ele acredita que tem é realizado então uma análise longa pelos comitês com várias reuniões em que eles recomendam reformas eles avaliam a vontade e a habilidade do país em assumir as obrigações de membresia e se baseiam na posição do país frente aos instrumentos legais e outros estándares e padronos do CDE aí os comitês cada um apresenta um parecer final recomendando ou não a aceitação do país e é o conselho que decide a adição do conselho sempre por consenso e algumas reformas que tiverem pendentes podem ser colocadas como objeto de revisões pós a sessão mas é esperado que antes da própria aparecer dos comitês da adição do conselho o país execute reformas importantes nas áreas que foram apontadas então aqui eu vou falar sobre o relatório que foi publicado em 2021 julho de 2021 porque esse relatório ele avalia especificamente o alinhamento do Brasil com alguns dos core aqui ou seja os aqui essenciais em meio ambiente não são todos os instrumentos legais que são analisados mas aqueles que são considerados os mais essenciais em acordo com o que o Brasil tinha interesse em colaborar naquele momento com o projeto então é um projeto ad hoc mas que aponta de uma certa forma o que a OCDE vai considerar como mais importante no processo de acessão do Brasil e aponta uma série de medidas interessantes para melhoria das políticas públicas ambientais e de regulação setorial que tem relação com o ambiente no Brasil esse relatório ele avalia então o alinhamento do Brasil com um número de instrumentos legais foram 23 instrumentos daqueles 71 que eu comentei avalia não só a legislação do Brasil mas políticas e práticas de implementação pela administração pública dos três níveis da federação o Brasil por meio do Ministério do Meio Ambiente participou do processo com reuniões e páginas de comentários então o Brasil de uma certa forma também informou o processo ele é de autoria do secretariado da OCDE sobre supervisão do Comitê de Política Ambiental mas não é uma emissão formal de opinião do Comitê então ela por essa razão o relatório não faz parte formalmente do processo de acessão mas ele vai ser uma das principais bases de análise desse processo as conclusões gerais do relatório são no seguinte sentido foram analisados 48 requisitos que esses instrumentos legais exigem do Brasil caso ele queira se alinhar aos instrumentos da OCDE e 19 foram considerados como alinhados a OCDE sugere melhorias mas eles foram considerados como alinhados 20 tiveram alinhamento médio 4 pouco alinhados e 5 como não alinhados as análises mais negativas dos não alinhados foram principalmente em relação a questão do licenciamento ambiental e do princípio do poluidor pagador foram realizadas então 33 recomendações para melhor alinhamento do Brasil a esses parâmetros da OCDE a conclusão geral foi no sentido de que o Brasil ainda não está alinhado com as normas e boas práticas ambientais da OCDE mas está em uma boa posição para alcançar um grau aceitável de alinhamento existe uma perspectiva positiva mesmo que o Brasil ainda seja considerado como não estando lá ainda no nível que seria o ideal os temas analisados são esses a gente vai comentar alguns em mais detalhes que outros mas são muitos temas de política pública e eu vou começar apresentando então os instrumentos legais depois eu apresento quais foram as constatações do CDE e quais as recomendações que ela colocou esse instrumento sobre o uso de instrumentos econômicos nas políticas ambientais a recomendação 258 ele é transversal ele vai aparecer em diversos momentos então eu vou começar por ele é uma recomendação bem complexa e extensa que estabelece parâmetros para implementação de um certo número de instrumentos legais desculpa de instrumentos econômicos para a realização de políticas ambientais o CDE é uma organização com um perfil muito focado na economia e na boa regulação da economia então esse é um instrumento legal é uma recomendação do CDE bem importante porque ela estabelece esses parâmetros para a aplicação então de uma mais criteriosa e consistente de certos instrumentos econômicos então por exemplo taxas encargos sobre emissão de poluentes títulos comercializados de autorização de poluição uma série de outros instrumentos que a gente vai comentando aqui porque eles aparecem também nas outras análises mas esse instrumento não se aplica a instrumentos econômicos ligados a danos então multa indenização ou taxas administrativas apesar de você reconhecer a atividade evidente desses outros tipos de instrumentos mas os critérios que ela avalia que ela estabelece para avaliação é baseado na ideia de que deve haver uma modelagem das consequências desses instrumentos econômicos na formulação e na implementação dos instrumentos avaliando a sua efetividade a reatividade dos poluidores no caso da poluição mas ele tem aplicações mais amplas se de fato há uma uma resposta positiva da eficiência econômica ser o melhor mecanismo para atingir aqueles objetivos com menor custo as consequências distributivas dos instrumentos eles não vão gerar consequências negativas para terceiros partes que não estavam inicialmente previstas como objetos do instrumento econômico e sempre com a informação e consulta das próprias partes reguladas os campos de aplicação são múltiplos desde o instrumento foi feito principalmente que é para controle de poluição emissão de resíduos e efluentes mas também para problemas globais aí é comentado específicamente chuva ácido aquecimento global camada de ozônio e no caso do aquecimento global há uma um dispositivo específico que eu acredito ser importante comentar sobre taxa de carbono então a OCDE coloca como uma taxa e um imposto sobre o carbono como sendo positivo para a luta contra o aquecimento global e que como não é possível taxar a emissão no como é o instrumento típico para controle de poluição chamado end of pipe no fim do cano em que você mede quanto de efluente está sendo colocado no meio ambiente e cobra uma taxa para desestimular a poluição isso não é possível no caso da emissão de carbono mas um imposto sobre combustíveis fósseis seria equivalente a isso então ali começa uma discussão da OCDE de precificar a emissão de carbono por meio da taxação de combustíveis fósseis hoje a OCDE recomenda a precificação mínima de 30 euros por tonelada de emissão de CO2 e os gases equivalentes como uma forma inicial para considerar como o parâmetro mínimo de tributação efetiva não necessariamente um ex-size tax pode ser uma série de mecanismos que gerem custos que cheguem a 30 euros por tonelada de carbono emitido bem e aí a recomendação de tributação e poluidor as recomendações sobre tributação e poluidor pagador estabelecem o princípio geral do poluidor pagador de que não é o Estado por meio de subsídios vantagens tributárias ou mecanismos similares que deve pagar pelo controle da poluição isso deve ser internalizado pelo poluidor inclusive mediante estabelecimento de tributos tem algumas exceções para aplicação desse princípio mas em geral se essas exceções não são presentes quem tem que pagar é o poluidor há aspectos internacionais do princípio do poluidor pagador para evitar que haja distorção do comércio internacional usando a taxação ambiental como pretexto essa recomendação estabelece critérios para essa aplicação desse princípio na esfera internacional pedindo articulação entre os países para que eles quando vão estabelecer novos padrões de controle que eles sejam estabelecidos ao mesmo tempo e com o time coordenado e que essa regulação seja sempre para mais e não para menos que sejam cada vez mais rigorosos para evitar que a distorção se dê também pela desregulamentação a distorção não pode dar por criação de barreiras por meio da regulamentação excessiva e como puro pretexto mas também não deve gerar a taxação com a competição negativa pela desregulamentação né e no caso de poluição acidental os danos devem ser cobertos pelo poluidor deve haver rápida coleta pós-acidente dos valores para recomposição do dano e deve ser cobrada taxa sim de monitoramento e prevenção a OCDE constatou aqui algumas das questões mais duras a respeito do estado do Brasil principalmente em relação ao fato de que o Brasil tem autosubsídios e financiamento público a fósseis e pesticidas eles não estão dentro dos critérios de exceção que a OCDE coloca nos seus instrumentos o carbono é mal tributado no Brasil então se compararmos outros países da OCDE com o G20 o Brasil tem as menores alíquotas de tributação do carbono então está aqui as alíquotas efetivas sobre o carbono de origem fóssil por país um dado de 2019 da OCDE em que a gente vê o Brasil como o último colocado inclusive atrás de Indonésia Rússia Colômbia China então aqui tanto em emissões de combustíveis o que eles chamam de road emissions como não combustíveis para veículos móveis e claro existem diferenças socioeconômicas e até de moeda aqui nessa comparação mas isso mostra que o Brasil está muito atrás na questão da tributação do carbono até pela nossa matriz energética então há razões para isso mas isso vai ser uma complicação da justificativa do grau desses subsídios que hoje chegam a 10 bilhões por ano no caso de combustíveis fósseis 10 bilhões de dólares o Brasil tem a terceira menor sobretaxa de combustão ou seja a comparação entre a taxação média de fontes de energia que emitem carbono e as que não emitem e no caso o Brasil tem uma sobretaxa negativa o Brasil taxa mais fontes que não emitem carbono a CID combustíveis já tinha sido identificada pelo OCDE desde 2015 como sendo um tributo que tem algumas similaridades com a tributação de carbono mas cujas renúncias fiscais prejudicam o objetivo da CID e a CID não trabalha com proporcionalidade do conteúdo de carbono dos combustíveis eu vou voltar rapidinho a recomendação quando fala sobre taxa de imposto sobre carbono ela fala olha deveria ter uma tributação proporcional das informações sobre o conteúdo de carbono dos combustíveis os que são mais prejudiciais são mais tributados os que emitem mais carbono e o Brasil não faz isso pelo contrário dizem a menos tributado por exemplo do que a gasolina mesmo que ele emita mais no caso da CID de combustível diversos instrumentos econômicos são de fato utilizados no Brasil como cobrança pelos da água pagamento por serviços ambientais taxa de coleta de lixo e sangramento mas não há especificamente uma taxa sobre a poluição em si e eles nem sempre são suficientes ou efetivos e não há avaliação de consequência a gente vai ver alguns desses instrumentos avaliados em políticas específicas setoriais a coleta de recomposição pós danos acidentais é lento e ineficaz inclusive os casos dos acidentes com barragem de mineração foram avaliados como sendo um indicador da lentidão na recomposição dos danos e na coleta dos custos para a recomposição desses danos das partes privadas então a OCDE recomenda que a tributação seja a estrutura tributária do Brasil seja reavaliada para privilegiar soluções socialmente adequadas e desestimular atividades nocivas a OCDE a OCDE fala que o Brasil deve eliminar o financiamento público a produção de combustíveis fósseis como no horizonte cobrar impostos sobre atividades poluidoras especificamente sobre emissões atmosféricas e o uso de pesticidas e deve melhorar os dados sobre o mercado de agrotóxicos acabar com financiamento público a produção e consumo de agrotóxicos porque é avaliado que o Brasil não sabe se os subsídios que são concedidos hoje de fato geram um benefício econômico que justifique o malefício ambiental do uso desses produtos o próprio PCU e IBAMA falam sobre graves problemas de vazio de fiscalização em relação especificamente ao mercado de agrotóxicos e agrotóxicos na água e o Brasil deve estabelecer alíquotas positivas da CID isso já vem desde 2015 na avaliação de 2015 da CDE essa recomendação ela foi repetida que o Brasil deve tributar proporcionalmente de acordo com o conteúdo de carbono os combustíveis tanto para uso nos veículos como se conta em fontes estacionárias na indústria a outra avaliação muito negativa foi em relação ao licenciamento ambiental existe uma recomendação a 172 específica sobre a avaliação de impactos que fala sobre a avaliação de impactos em projetos específicos que no Brasil é o licenciamento ambiental e em planos e programas governamentais que é a avaliação ambiental estratégica em 2019 essa recomendação foi reformulada para incluir a avaliação ambiental estratégica de planos e programas governamentais o país tem que estabelecer escopo e procedimentos claros para o licenciamento deve incorporar análise de alternativas razoáveis e a tônica geral desse instrumento é de que a avaliação ambiental deve ser parte da tomada de decisão sobre construção ou não do projeto e sobre a maneira como os projetos estão construídos então a análise de alternativa deve de fato ser considerada realisticamente como uma possibilidade de alterar o projeto a partir dessa avaliação ambiental inclusive com a opção de não implementação deve ser assegurado que as autoridades públicas com responsabilidades relevantes sejam consultadas que o público seja informado e possa participar e que haja implementação e monitoramento dos efeitos dos projetos depois deles terem sido aprovados à medida que eles são implementados e que eles operam e deve haver procedimentos específicos quando há impacto dos transfronteiriços sabemos que nós fazemos fronteira com um país da OCDE a guiana francesa é França então o Brasil além da Colômbia o Brasil já sempre fez essa fronteira com o país da OCDE então isso se torna também ele foi pensado em muito para evitar conflitos transfronteiriços por implementação de projetos de um país da OCDE em relação ao outro o que foi constatado que o processo de avaliação pouco influencia de fato a tomada de decisão de que não há análise real de alternativas aos projetos a participação pública existe mas ela é um pouco formal pro forma não gera de fato influência na tomada de decisão não há monitoramento das condicionantes das licenças pós concessão e é avaliado especificamente o projeto de lei geral do licenciamento ambiental que na época tinha sido aprovado pela Câmara hoje ele está no Senado e é avaliado que a proposta elimina requisitos do licenciamento ambiental visando simplificar esses requisitos em vez de o tornarem mais eficientes e eficazes existe uma ideia de que a simplificação que é muito bem-vinda pela OCDE ela não deveria gerar o processo reduzir requisitos substanciais tem que ser uma simplificação dos procedimentos foram levantadas preocupações que a lei proposta que era brechas os prazos processuais podem ser muito curtos e a avaliação ambiental estratégica à época era tratada com algumas má compreensões o CEDE tem um estudo de 2012 sobre a aplicação da avaliação ambiental estratégica um guia de boas práticas e ali o projeto de lei o projeto de lei entendia que a avaliação ambiental estratégica substituiuia o licenciamento dos projetos e não é assim que a OCDE entende no novo na proposta que está sendo discutida no Senado não há sequer avaliação ambiental estratégica ela saiu da discussão então a OCDE avalia que o projeto não se alinha a esse instrumento em relação ao alinhamento geral ao instrumento a OCDE considerou como não alinhado ou pouco alinhado quatro dos sete requisitos e recomendo então que o Brasil apresente uma exigência legal de avaliação ambiental estratégica inclusive para planejamento energético e na logística de transportes o Brasil deve então fortalecer as autoridades competentes tanto em questão de recursos financeiros como recursos humanos para que possa de fato ter monitoramento das normas ambientais descondicionantes dos projetos inclusive por meio de um monitoramento proativo e planejado a perda da biodiversidade que gera os recursos de compensação ambiental que os projetos devem incluir como parte do custo no licenciamento ambiental foram considerados como não ligados a perda real avaliada por mecanismos de aferição da perda econômica da biodiversidade pelo projeto então como não tem essa correlação ao CDE considera que o Brasil tem que formular diretrizes para a aferição dessa perda de biodiversidade e incluir isso no licenciamento ambiental em relação a biodiversidade de florestas há um instrumento também muito extenso e detalhado que é sobre o uso de instrumentos econômicos na conservação e uso sustentável da biodiversidade o instrumento pede então políticas em geral de conservação e eficientes que garantam o uso sustentável da biodiversidade e maximizem os benefícios tanto ambientais quanto econômicos e sociais então deve haver uma integração de avaliação sobre recursos da biodiversidade em decisões econômicas uma remoção dos subsídios novamente eles aparecem nesse instrumento estimular retornos econômicos à conservação ou restauração de ecossistemas então uma série de mecanismos econômicos que podem gerar retornos positivos a iniciativas de conservação e restauração de ecossistemas inclusive com a criação de fundos como é o caso no Brasil em algumas políticas e deve então haver uma integração de instrumentos econômicos e não econômicos em o que a gente chama de um mix efetivo de políticas nessa área então instrumentos econômicos que esse instrumento traz por exemplo são de políticas de preços pagamentos por serviços ambientais a ação de conservação de ecossistemas estabelecimento de tarifas e impostos multas por não conformidade de responsabilização e políticas de financiamento de fomento e mecanismos os não econômicos são aqueles clássicos de execução da lei estabelecimento de regulamentos direitos de propriedade bem definidos restrições de acesso e planos de gestão de ecossistemas sensíveis deve ser garantida a partilha equitativa de benefícios da biodiversidade os benefícios econômicos do uso da biodiversidade pela indústria por exemplo a indústria farmacêutica deve ser objeto de uma partilha equitativa com todas as partes considerando o valor coletivo da biodiversidade e as consequências para as partes afetadas inclusive comunidades indígenas deve ser estabelecido então novamente aparece a questão das avaliações de impacto negativo a biodiversidade que deve entrar nos recursos da compensação ambiental no licenciamento então a OCDE constata que áreas de alta biodiversidade comunidades de conservação e terras indígenas estão sob ameaça da alta do desmatamento avalia que essas causas são diminuição na fiscalização recorde na redução de aplicação de multas falta de clareza sobre o uso da terra então há um reconhecimento de que tem que ser resolvidos esses problemas e o mix de políticas do Brasil ainda deve ser em grande parte baseado nos instrumentos não econômicos clássicos de enforcement o cadastro ambiental rural é um mecanismo essencial no caso do código florestal um mecanismo essencial para boa garantia de direitos de propriedade de uso da terra bem claros e regulamentados a implementação avançou mas ainda depende de conclusão dessa implementação e ainda é sujeito a fraudes a lei de repartição equitativa de benefícios da biodiversidade de 2015 ela é positiva ela criou o Fundo Nacional de Partilha de Benefícios que ainda não está operacional e essa lei prevê então a aplicação da consulta livre e breve informada as comunidades que devem se beneficiar dessa partilha equitativa de benefícios mas que ela ainda é um desafio para ser implementada então recomenda que sejam avaliados cuidadosamente os fatores que levam ao aumento das taxas de desmatamento para reverter a tendência e garantir que os órgãos de fiscalização tenham o que seja necessário para exercer a sua competência deve continuar implementando o cadastro ambiental rural e aprimorando os mecanismos de conhecimento sobre o valor econômico da biodiversidade sobre gestão da água há uma recomendação igualmente extremamente extensa em que vários aspectos sobre a gestão da água são considerados e a tônica geral dessa regulamentação é a ideia de que a gestão da água tem que se dar com base em plano de longo prazo de preferência como unidade de gestão as bacias hidrográficas ou aquíferos a governança tem que ser multi-stakeholder colocando todas as partes interessadas na mesa para implementar essas políticas e com coordenação intersetorial e atenção à gestão de riscos inclusive com coordenação entre unidades da federação com padrões de qualidade da água que sejam mantidos e melhorados e efetivamente monitorados com redução do uso de pesticidas que afetam a água e aplicação de políticas de preços e outros instrumentos econômicos impostos tarifas e transferências diretas devem lidar com várias questões de riscos na gestão da água como escassez manutenção da infraestrutura uso equitativo da água e princípios do poluidor pagador beneficiário pagador além de equidade e coerência a OCDE constata então que a unidade de gestão no Brasil são os comitês de bacia eles são participativos mas eles não são estabelecidos em algumas regiões no norte no centro-oeste eles ainda são muito deficitários e como consequência a cobrança por uso da água que tem que ser avaliado preliminarmente por esses comitês de bacia não são coletados adequadamente seja porque os comitês não foram estabelecidos seja porque os valores são insuficientes e os valores são insuficientes por uma por deficiências na avaliação econômica sobre as consequências dessa cobrança em grandes consumidores de água principalmente pela indústria então voltamos lá àquela questão do primeiro instrumento sobre o uso de instrumentos econômicos em que uma série de medidas tem que ser tomadas para avaliar se os instrumentos que estão sendo aplicados de fato geram de uma maneira eficiente e eficaz os benefícios demandados e a cobrança pelo uso da água feita para estimular o uso eficiente da água por esses grandes consumidores e para garantir a continuidade da infraestrutura de gestão da água o Brasil foi avaliado positivamente pela alteração legal do marco de saneamento em 2020 por uma série de medidas de aumento da competição pela gestão dos serviços de saneamento pelos estados e tem especificamente uma questão de gestão do risco em que a ANA em caso de crise hídrica poderia priorizar a descendentação humana de animais há uma questão com a MP da crise hídrica porque a gestão que pela lei deveria caber à ANA acabou sendo transferida para um comitê interministerial e essa prioridade para a descendentação não aparece ali então aparentemente houve uma abrogação dessa alteração legal que já não foi avaliada pelo CBR isso é posterior e como recomendações então cabe ao Brasil estabelecer os comitês de gestão de bacias hidrográficas onde eles ainda não existem e agir para que os valores de cobrança sejam adequados especialmente em relação a grandes consumidores em relação a energia e poluição do ar uma série de recomendações conjuntas cuja tônica é basicamente de que a formulação e a implementação de políticas nessas áreas tem que integrar considerações no caso energéticas com as considerações ambientais no longo prazo inclusive no estabelecimento de políticas de preço a avaliação sobre os investimentos públicos isso tudo tem que ser integrado coordenado entre os responsáveis por essas políticas ambiental econômica e energética com consideração de políticas de uso da terra políticas de preço sempre com monitoramento em banco de dados comparando técnicas benefícios e riscos deve haver incentivo para mercado de energia excedente incentivo a eficiência energética incentivo a conservação por meio de instrumentos econômicos como precificação e fomento e regulação e tem especificamente uma uma sessão sobre derramamentos de óleo e rompimentos de dutos de emergência em que o país deve garantir a preparação em relação a possíveis acidentes em que a autoridade e a responsabilidade devem ser atribuídas antecipadamente e as normas técnicas e planos em relação aos trabalhadores tem que ser preparados com antecedência especificamente sobre ar então as políticas de controle da qualidade do ar tem que ser implementadas num plano nacional que monitora emissões nacionais e regionais e devem ser estimulados o uso de combustíveis menos poluentes tanto em veículos quanto em fontes estacionárias em relação a infraestrutura de energia no caso do Brasil o CDE então constatou que os planos decenais e de longo prazo de energia são uma boa prática que há uma certa integração entre considerações ambientais e considerações de planejamento energético mas que elas poderiam ser melhor realizadas de uma maneira mais profissional e com base em dados mais detalhados sobre a questão ambiental se houvesse a implementação da avaliação ambiental estratégica dos planos e projetos governamentais de planejamento energético há uma falha na avaliação de custos sociais de energia eles não são necessariamente refletidos no custo final a legislação sobre acidentes relativos a petróleo no mar e mora implementada porque há comitês que são determinados a competência está na lei nos decretos que regulamentam mas eles não são implementados e isso foi observado no acidente que ocorreu há dois anos atrás no Nordeste em que houve um atraso na reação do Estado brasileiro os projetos de eficiência energética são limitados faltam critérios especificamente para prédios a tributação então deveria ser focada em estimular a economia de energia através de uma excise tax em relação a veículos especificamente veículos pesados são mal tributados não existe uma ligação dos tributos caso TI e PVA em relação a critérios ambientais os incentivos para veículos leves mais eficientes são limitados e no caso de veículos pesados não há sequer obrigações de eficiência mínima no uso de combustíveis e as limitações de emissão de poluentes por esses veículos são menos exigentes do que para veículos leves então existe um problema sério quanto à regulamentação para veículos pesados então as recomendações dizem respeito à avaliação ambiental estratégica dos planos energéticos a tributação vincular a tributação de veículos a critérios ambientais principalmente os pesados estabelecer então requisitos e selos de eficiência no uso de combustível desses veículos e instalar estações de monitoramento da qualidade do ar porque em 14 estados brasileiros não há sequer uma unidade de monitoramento algumas das que são presentes nos outros estados são fruto de recuperação privada com licenciamento ambiental então elas não são integradas em um sistema nacional de monitoramento da qualidade do ar e para que possa haver um planejamento específico sobre essas políticas deveria haver um sistema nacional nessa área em relação a infraestrutura de transporte existem duas recomendações uma sobre integração entre políticas de infraestrutura expansão de infraestrutura de transporte e meio ambiente e uma outra especificamente em relação ao meio ambiente urbano de privilegiar políticas de uso da terra e de integração com financiamento para transporte público considerando as questões ambientais e nessa questão da infraestrutura então a avaliação é parecida com a de energia mas ela é mais negativa porque na energia já existe uma cultura de longo prazo de realização de planejamento então falta aprofundar a integração com a pauta ambiental enquanto no caso do transporte apesar de já haver plano nacional de logística e algumas medidas para planejar melhor a expansão de infraestrutura o planejamento de longo prazo ainda demanda mais coordenação intersetorial então uma avaliação do novo plano de logística e a avaliação de custo-benefício que está sendo implementada se não me engano pelo Ministério da Infraestrutura são vistos como primeiros passos é uma boa prática que ainda vai mostrar que veio mas que parece apontar na direção certa em relação a essas políticas e não há avaliação ambiental estratégica dessas políticas nacionais de transporte de investimentos logísticos em geral então o licenciamento acaba considerando impacto quando o projeto já está aprovado muitas vezes com financiamento em curso então isso dificulta a avaliação por exemplo de alternativa no caso de transporte urbano maior parte das grandes cidades ainda não possui um plano de logística de transporte apesar da obrigação legal então diversos adiamentos da lei que obriga a produção de um plano de logística de transporte urbano então a recomendação é no sentido de que os impactos ambientais nos planos nacionais de logística de transporte sejam fortalecidos há outras avaliações importantes nesse relatório em relação eu vou destacar aqui em relação a questão da transparência porque o CDE nas suas avaliações de boas práticas e de comparação com pares ela se basa muito na avaliação de dados e o Brasil foi visto como tendo indicadores pouco claros sem uma mensuração regular que mudam os critérios mudam com frequência e as bases de dados não são integradas então há uma recomendação específica de que sejam publicados regularmente relatórios sobre o estado do meio ambiente e que esses indicadores sejam regularmente atualizados com critérios fixos em relação ao orçamento de solicitações verdes há uma recomendação de ampliar a transparência dos fundos ambientais que existem e estabelecer metas de performance ambiental da administração pública mais claras em relação a resíduos sólidos os instrumentos requerem implementação de logística reversa no caso da responsabilidade do produtor que o produto volte ao seu uso adequado reciclagem utilização e controle do lixo perigoso então para isso a OCDE pede recomenda que o Brasil feche os lixões até 2024 como manda a lei que já foi adiado duas vezes e elimine a disposição de resíduos perigosos em instalações municipais então existem outras iniciativas da OCDE sobre o meio ambiente que não foram cobertas por essa análise então no caso do clima há um novo instrumento legal específico sobre direcionamento de recursos de apoio a países em desenvolvimento que a OCDE tem o DAT com foco na falta ambiental ela vai ser considerada em todos os próximos liberações de recursos tem uma iniciativa em construção que é o IPAC é o Programa Internacional para Ação no Clima em que a OCDE vai isso foi lançado no meio de 2021 e vai funcionar como um painel de compartilhamento e comparação de indicadores de boas práticas nas decisões dos países sobre transição para a economia de baixo carbono então a ideia da OCDE é criar um um fórum um painel público em que sejam emitidas notas anuais sobre os países para gerar em parte um compartilhamento positivo e em parte um constrangimento para que os países tenham medidas mais duras em relação ao aquecimento global houve para quem estiver interessado uma outra avaliação recente de 2022 sobre a questão da mineração em que a OCDE critica vários problemas na gestão de segurança de barragens falta de fiscalização e monitoramento para que procedimentos muito formais sejam simplificados para foco em processos substanciais de monitoramento e avaliação de riscos e uma série de instrumentos sobre químicos que alguns deles são vinculantes são extremamente técnicos principalmente sobre compartilhamento de informações sobre o comércio e transferência transfronteiriça desses químicos e que o Brasil vai ter que se adequar porque eles são vinculantes provavelmente antes da avaliação da acessão do Brasil e aí eu acredito que nesse processo de acessão vai ser um desafio para o Brasil algumas questões vão aparecer tem algumas mudanças legislativas iminentes que são pouco refletidas na minha visão e tecnicamente falhas então eu citei a questão do PL do licenciamento ambiental que é citado especificamente na fala da OCDE que não trata da questão da avaliação ambiental estratégica que hoje a OCDE é considerada como essencial tem o PL da regularização fundiária que vai trazer mais confusão em relação à propriedade da terra existe um arcabouço legislativo de regulamentação ambiental e setorial no Brasil extremamente detalhado e positivo em muitas áreas mas que é pouco ou mal implementado essa inclusive é a conclusão geral da OCDE tanto em 2015 quanto em 2021 então o problema do Brasil é muita implementação e a questão dos dados de monitoramento pode ser um obstáculo porque a falta de sistematicidade publicidade de alguns desses dados podem prejudicar o próprio trabalho da OCDE na compilação análise e comparação desses indicadores eu acho que isso vai ser um problema que vai ter que ser rapidamente resolvido pelo Brasil e a questão de sinais políticos confusos na pauta ambiental porque o conselho pelo framework de avaliação da sessão o conselho pode avaliar questões políticas variadas sobre a sessão e essa questão ambiental está sendo um obstáculo um problema para o processo de acessão do Brasil eu acho que o comprometimento político para além de cartas formais o comprometimento de fato nas políticas públicas do Brasil vai ser avaliado de uma maneira séria pelo OCDE ao longo desse processo de acessão então por exemplo a questão do combate ao desmatamento provavelmente vai estar na pauta pela questão que eu comentei da COP26 e do fato de que o Vision Statement implementa exige que os países implementem o que eles se comprometeram e eu acredito que o conselho da OCDE vai de fato ver os dados a respeito dessa questão então é isso e eu estou aberto para perguntas e considerações desculpem pelos problemas técnicos do início e talvez eu me estendi um pouco a mais do que o meu topo de forma alguma a Leonardo foi excelente eu confesso que eu mesmo nós tendo acompanhado uma parte dessas discussões com a OCDE é muito difícil ter uma visão clara de todos os pontos de um determinado das recomendações isso mostra como que o Brasil ainda tem muito caminho a seguir muitas etapas a seguir eu fico eu fico impressionado que às vezes as recomendações da OCDE acabam revelando aqui os grandes problemas o problema tributário de irracionalidade que acaba afetando todos os setores mas aparentemente com mais clareza por essas colocações terríveis do Brasil na questão ambiental eu me lembro da implementação do CAR daquele cadastro ambiental rural como ela foi difícil não foi uma implementação de poucos anos é de muitos anos atrás e até hoje com dificuldades independentemente do governo de plantão a situação é caótica né e mas ao mesmo tempo é importante ver como que uma análise séria como essa mostra os pontos centrais que precisam ser endereçados enquanto país né então acho que isso é algo muito importante e mostra como que precisa ser regulada essa questão toda de uma forma mais coerente né eu não me lembro se na sua exposição como foram vários tópicos se houve alguma questão específica sobre a pulverização das competências ambientais em várias agências né esse OCDE também tratou disso e eu coloco isso como uma questão né porque evidentemente teve o caso que você citou da Ana né que em princípio seria elogiável mas já está questionado por medida provisória provavelmente tendo retirado essa competência e tem o ICMBio tem 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 várias várias vários agentes que às vezes não conversam entre si no que diz respeito ao uso da água tem anel também tem então há tantos atores que é inclusive difícil de imaginar como que isso funcionaria de forma mais organizada integrada bem estruturada né e e tem e é a acho que um outro ponto que foi muito interessante colocado é como que em certos momentos a OCDE ela reforça a importância de instrumentos formais e de regularização né das da propriedade privada etc que também é algo que às vezes certas correntes né de é é tentam dificultar né quando na verdade o que o que garante que se tem uma política de proteção ambiental bem estruturada é exatamente também ter todas as informações e um sistema estruturado e correto formal reconhecido de propriedade né nessas regiões também né então há tantos há tantas questões que foram foram colocadas eu eu vi aqui que teve uma questão colocada na no sobre sobre qual seria também o da audiência né qual seria o estágio em que o Brasil está em termos de reconhecimento né de de em que estágio relativamente falando né ele estaria em termos de habilitação na OCDE quanto ao que diz respeito a a questão ambiental né e então eu eu coloco essas questões iniciais para que você possa fazer as suas considerações Leonardo e deixo e abro para que os demais possam fazer questões como desejar bem obrigado pelas perguntas e pelo comentário professor Márcio olha eu é assim comentei por alto essa questão da do fato de que há sobreposição de competência agências que não conversam porque é uma questão que perpassa todo o relatório toda avaliação de 2015 e avaliação de 2021 existe essa mesma constatação no relatório mais recente sobre regulação da mineração e inclusive falta de clareza no caso da mineração entre qual a competência da ANM em Brasília e das diretorias nos estados da superintendência dos estados então isso é presente em todo tipo de política e a política ambiental não é diferente existe uma recomendação específica nesse relatório em relação ao controle integrado da poluição que é uma recomendação um pouco também sobre questões transversais de política ambiental que pede que a poluição seja integrada de uma só vez desde a política do from cradle to grave ou seja desde o berço até o túmulo então que todos os meios de produção e emissão sejam objetos mínimo possível de licenças e permissões para que você não tenha atividades econômicas por exemplo que sejam autorizadas até um certo ponto do processo produtivo mas que necessariamente vão chegar até um ponto de emissão de poluição que não foi considerado no início então deve ser uma avaliação integrada e dentre as recomendações para que seja realizada essa avaliação integrada é no sentido de o que o CDE é uma palavra que o CDE gosta que é de streamline que é de coordenar e talvez simplificar a coordenação entre diferentes agências e órgãos que executam política pública e tem uma recomendação nessa nesse relatório de 2020 que é sobre streamline eu acho que a melhor tradução seria coordenar e simplificar a multitude de órgãos verticais e horizontais de coordenação visando eliminar sobreposições e vácuos de responsabilidade e o objetivo tem que ser efetividade da política pública e o caso de agências de transporte e energia esse embate histórico no Brasil em que por exemplo hidrelétricas foram construídas sem pensar a possibilidade de que aquele mesmo fluxo de água poderia servir como hidrovia então não foi incluído no custo por exemplo de Tucuruí a realização de comportas e aí as comportas foram construídas com um custo provavelmente muito maior décadas depois da construção e isso tem implicações sobre a produção de energia isso é considerado a posteriori por isso que a OCDE foca tanto na questão do planejamento setorial que ele seja intersetorial coordenado tanto verticalmente entre esferas da federação quanto horizontalmente em relação a esfera de competência e a avaliação ambiental estratégica ela é vista como tendo essa grande vantagem ela não substitui o licenciamento ela não é feita para avaliar detalhes do licenciamento do projeto ela é feita para avaliar para colocar todo mundo numa mesa com técnicos das várias áreas de planejamento e para que os dados que sejam produzidos por esse corpo técnico multissetorial sejam considerados pelos formadores de decisão que também vão sentar na mesa no momento de fazer um planejamento para diferentes áreas de política política e sempre considerando a questão ambiental desde a a formulação até o fim da implementação do monitoramento de impacto então acho que isso é muito caro para o CDE e o Brasil tem um problema sério por ser uma federação com três níveis inclusive a questão de uso do solo que aparece bastante nesse relatório é um problema porque é de consideração municipal então existem poucos mecanismos de coordenação dessas políticas em relação a políticas de competência nacional e estadual e a questão da água aparece isso também como aquela avaliação sobre a água da OCDE é bem positiva em relação ao Brasil o Brasil tem uma boa um bom quadro de gestão da água mas um dos problemas que aparecem é a falta de coordenação entre órgãos federais e estaduais principalmente em relação à gestão gestão de uso e gestão de risco e em relação ao estágio de alinhamento do Brasil o que existe hoje com o processo de acessão ele começou formalmente agora em janeiro de 2022 agora que vai começar a ter uma análise mais sistemática sobre o alinhamento do Brasil em relação a esses 71 instrumentos ambientais e os demais da OCDE então a avaliação que existe hoje é essa que a gente tem de que o Brasil é aderiu formalmente cuja adesão foi aceita pelo conselho em 105 dos 250 e poucos instrumentos a adesão ela aceita pelo conselho não só com base no pedido do país mas no sentido de que o país demonstra o comprometimento e as condições para ter as suas políticas alinhadas com aquele instrumento então se houver uma consideração por qualquer país nos comitês e no conselho no sentido de que o país pode eventualmente dizer que quer aderir mas não está exatamente alinhado àquelas políticas o processo que ocorre é que o país pode apresentar por escrito uma análise com as suas preocupações e se assim o comitê entender é necessário um processo de revisão então daquelas políticas caso o país queira de fato se considerar tendo aderido então esse processo foi vencido em 105 dos instrumentos no caso do meio ambiente foram apenas 7 o Brasil pediu em 2019 por meio de uma carta enviada ao conselho ao comitê de política ambiental para aderir a eu não tenho o número exato mas em torno de 50 desses instrumentos legais do meio ambiente essa análise ainda não foi avaliada não foi muito porque existia uma resistência dos países em relação aos sinais políticos que estavam sendo emitidos à época pelo Brasil em relação à pauta ambiental então existia uma preocupação de que mesmo que o Brasil dissesse que tinha aderido a esses instrumentos se considerava como alinhado existia uma preocupação de que na prática o Brasil talvez não estivesse realmente se comprometendo a se alinhar em termos de política pública em relação àqueles instrumentos esse processo de avaliação do alinhamento que se conclui em 2021 em parte se deu como uma forma de tratar no detalhe os problemas que alguns países apontaram no comitê de política ambiental e aí houve então um processo de seleção de alguns dos mais importantes desses instrumentos legais para avaliar o grau de alinhamento do Brasil o resultado que a gente tem é esse de que o Brasil tem como eu coloquei aquele placar mais ou menos 60% dos requisitos que foram analisados desses instrumentos o Brasil tem ainda que se alinhar de uma maneira mais profunda alinhamento médio ou pouco alinhamento ou não alinhamento total e mesmo nas políticas em relação às quais o Brasil foi considerado alinhado há uma série de recomendações de próximos passos que o Brasil tem que se comprometer caso ele queira de fato considerar como tendo aderido a esses instrumentos então esse é o estrago que existe hoje não existe uma avaliação oficial do comitê de ambiente nem do conselho sobre a adesão do Brasil sobre esses os demais instrumentos de instrumentos legais de meio ambiente só esses sete que o Brasil já aderiu e os demais foram objetos dessa esses 23 foram objetos dessa análise de 2021 e os outros a avaliação está pendente no comitê de meio ambiente tá ótimo uma impressão que eu tenho Leonardo e daí eu submeto para que você me diga se realmente corresponde à realidade é de que esse processo todo é um processo formal que envolve um ticar diversos diversas medidas muitas delas medidas tradicionais de licenciamento de normas de regras de comportamento mas pouco focado no na modelagem propriamente regulatória que se espera mais eficiente então por exemplo hoje discute muito a ineficiência de medidas que sejam meramente impositivas então medidas como uma sequência de licenças que impõem diversos requisitos eu dou o exemplo do do car né desse cadastro estatal no início desse processo o car ele praticamente inviabilizava o registro civil das transferências de imóveis rurais e aí praticamente levou uma boa parte desses imóveis rurais que estavam em trânsito de comercialização a informalidade né então o esforço de maior controle gerou um descontrole maior ainda do daquelas daquelas propriedades rurais que já que não conseguiam mesmo ser cadastradas não podiam não podiam ter essa esse cadastro civil né a transferência civil homologada né nos cartórios ficaram lá na informalidade sem nenhum incentivo para cumprir qualquer regra ambiental né então essa eu não sei se essa minha impressão é uma impressão de quem olha de de um ponto distante ou se também há uma preocupação no âmbito da OCDE quanto a qual seria a natureza da medida regulatória mais adequada se poderia se concentrar em outros em outras estratégias que por exemplo tragam parceiros privados para um melhor controle uma melhor solução das questões e com isso eu cito por exemplo uma palestra que foi dada pelo superintendente da ANA nesse ciclo recentemente comentando como que os comitês de bacia estavam se estruturando e como que eles estavam tentando adotar uma modelagem responsiva para o acompanhamento desses comitês então é nesse sentido que eu queria ouvir as suas considerações tendo acompanhado de perto todo o processo mandar o CDE olha essa a questão de políticas planejadas ou mal planejadas sem uma modelagem dos impactos e sem uma consideração intersetorial de longo prazo isso é digamos percebido em todas as áreas basicamente desse relatório existem vários problemas de avaliação das consequências das decisões sobre o uso de instrumentos de regulação na pauta ambiental no Brasil o Brasil faz mal essa avaliação na área ambiental e o exemplo do CAR é bom porque assim o CAR foi pensado como uma forma um mecanismo a mais de um instrumento que iria se adicionar a outros para avaliação do grau de regularização fundiária aliado ao grau de regularização ambiental aliado a dados já existentes sobre regularização fundiária ou seja não foi pensado como um instrumento que geraria um problema mais ele seria apenas um instrumento de garantia de que haveria uma regularização daquela zona daquela propriedade então o fato do CAR por exemplo ser autodeclarativo foi pensado como uma forma de então garantir que se eu sou proprietário e eu tenho reserva legal e eu cumpro área de preservação permanente ou eu quero cumprir eu declaro e tenho ali um mecanismo integrado nacionalmente para eu poder me regularizar se for o caso inclusive para emitir cota de reserva ambiental caso eu queira trocar essa área que eu estou irregular eu cumpro de outra pessoa que tem mais área regular e a gente faz esse mecanismo de mercado que foi previsto no código florestal e aí no fim das contas no momento de aplicar a gente percebe que a autodeclaração ela precisava de talvez alguns mecanismos mais claros de como ela seria validada porque existem problemas em alguns estados gravíssimos sobre a determinação de quem é o dono da terra então o estado do Pará por exemplo tem três andares se a gente somar o registro cartorial de propriedade no território do Pará tem três andares então assim no fim das contas esse processo tal como foi previsto que previa uma validação pelo estado daquela declaração a contento mas que já funcionaria independente muito disso no fim das contas não foi pensado que em alguns contextos regionais seria mais uma dor de cabeça porque você teria propriedades que teriam diversas tentativas de registro de um mesmo de um mesmo registro no cargo então essa a falta de planejamento da consequência dessa política ela vai desde a formulação legislativa porque esse problema vem diretamente da maneira como a legislação foi colocada sem prever mecanismos de implementação que sejam mais técnicos em relação a especificamente como que a gente vai regular a aplicação disso então eu acho que nesse caso um problema do uma limitação do relatório de 2021 do CDF foi no sentido de que é uma avaliação sobre alinhamento com instrumentos legais então de todo aqui da OCDE os instrumentos eles são talvez a parte mais limitada que permite análises mais restritas então não se chegou ao ponto de se avaliar políticas setoriais por exemplo como uso da terra e regularização fundiária por exemplo porque elas não estão especificamente no instrumento apesar dela dialogar com várias outras políticas e isso provavelmente poderia ser objeto de avaliações de boas práticas do CDF comparando por exemplo se a Colômbia ou a Costa Rica ou Israel tem políticas mais interessantes de gestão das fatérias pensando em países ou a Austrália com as dimensões territoriais então eu acredito que o Brasil está começando um processo de talvez se expor mais à possibilidade de apresentar esses seus defeitos regulatórios que vem de um histórico de aprimoramento muito forte também de ganho de independência das agências de clareza maior de competências das agências mas que esbarrem alguns problemas como por exemplo regularização fundiária no ano que não foi muito bem tocado na formação de política pública no Brasil então eu acho que essas questões vão surgir no processo de acessão e vão surgir nas experiências que o Brasil vai ter cada vez mais intensamente com o nosso CDF de avaliação de boas práticas ótimo obrigado Leonardo nós estamos chegando no final do nosso tempo se mais alguém tiver alguma questão ainda temos uma possibilidade mas se não eu queria agradecer novamente muito a presença do Leonardo Amorim que a última vez que o vi nós éramos muito diferentes você não tinha barba e eu tinha cabelo então nós tínhamos foi algum tempo atrás e é um prazer revê-lo aí numa atuação importante na OCDE e depois em outros organismos e ainda vinculado à casa como você mesmo disse no doutorado mas no doutorado sanduíche em cotutela aliás em Paris Sorbonne mas eu fico muito feliz e foi muito ilustrativo eu acho que é raro nós temos uma visão tão de águia mas ao mesmo tempo tão precisa sobre todos os pontos que realmente importam sobre a política ambiental infelizmente no ciclo de palestra desse semestre nós tivemos suspensa a apresentação do procurador-geral do ICBM Bio que justamente tentava mostrar como que estavam implementando as questões das palestras tentando implementar as medidas já que efetivamente tinham dificuldade pessoal uma dificuldade histórica tem uma pessoa com a mão levantada por favor Cláudio Marcelo bom dia professor bom dia pessoal bom dia palestrante eu achei bastante bastante interessante estava ouvindo atento e com relação especificamente a questão dos créditos de carbono a gente entende que ainda existe um longo caminho no sentido também de rever essas questões com relação a desoneração de alguns tributos o estabelecimento de alíquotas escalonadas de acordo com o nível de emissão enfim mas concluindo essa caminhada e cumprindo essas metas a gente vê que ainda existe uma dificuldade em diverter esses créditos de carbono que em tese os países devem repassariam para continuar mantendo essas políticas de diminuição existe algum limite algum mecanismo que uma vez atingidas as metas e as recomendações da OCDE com relação ao tratamento do crédito de carbono esse dinheiro seja vertido aqui para o país para que seja investido e a gente continue reafirmando essas políticas obrigado Obrigado Cláudio eu não sei se eu entendi bem a questão dos recursos porque só para de qualquer maneira deixar claro a OCDE ela funciona como uma organização de avaliação de políticas públicas existe uma área da OCDE o DAC que cuida especificamente de financiamento de projetos a países em desenvolvimento mas o Brasil é um eu não saberia nem dizer se o Brasil já recebeu recurso porque eles focam na lista da ONU de países menos desenvolvidos e o Brasil não está nessa lista então o que o CDE faz é avaliar a política pública e nesse sentido a avaliação sobre crédito de carbono eu confesso que eu não conheço uma avaliação específica da OCDE sobre essa essa questão assim no mundo é uma uma área ainda em desenvolvimento né a gente está vendo essa questão se desenvolver o Brasil começou recentemente com a questão dos biocombustíveis a emitir esses créditos de compensação então eu não conheço pelo menos até onde eu sou inteirado dessa discussão de uma avaliação da OCDE especificamente sobre o caso do mercado de crédito de carbono no Brasil então não sei se eu posso posso avaliar mas ele está plenamente em termos de forma método de atingir objetivos ambientais ele é plenamente harmonioso com o que a OCDE pede em termos de princípios né mas a implementação dele eu não conheço uma avaliação específica sobre isso a pergunta assim talvez eu não tenha me feito entender né uma vez cumpridos os requisitos né a política pública no Brasil é chancelada e reconhecida pela pela OCDE existe algum instrumento em que a gente reverta essa essa questão né em dinheiro né fruto desses créditos de carbono é a OCDE consegue atuar sobre sobre isso né enfim eu eu acredito que a o limite da atuação da OCDE aí é realmente avaliação da da política eu não eu não não sei se com o Brasil né num processo que ainda vai levar vários anos ingressando no OCDE teria uma uma nova avaliação específica sobre mercado de carbono é desculpa se eu não posso é trazer mais detalhes sobre isso mas eu realmente não eu desconheço alguma avaliação específica sobre a política do Brasil nessa área tá jovem então professor muito obrigado mais alguma questão alguém gostaria de fazer é nós realmente já estamos chegando no tempo né então é acho que essa preocupação é uma preocupação comum Leonardo de efetividade das políticas ambientais né principalmente essa questão do crédito de carbono como tratado internacional que acaba passando apenas como um dos elementos avaliados né pela OCDE em termos de políticas públicas né eu eu queria novamente agradecer muito a sua presença foi excelente seja sempre bem-vindo né espero que a sua estada aí na na França possa também é é lhe proporcionar uma visão diferenciada né do que tem acontecido nesse setor de contribuir com o Brasil é nessa nesse projeto de estado né que é o de acessão ao CDE é e nos ajuda a ver problemas como esse né a ter uma uma visão geral de como que o Brasil caminha e tem muito ainda a caminhar né nos nos setores regulados e principalmente na nessa questão ambiental eu deixo as últimas palavras com o nosso palestrante despedida e em seguida encerramos a sessão bem eu eu que tenho a agradecer pela honra de poder participar desse ciclo de palestras espero que eu tenha podido contribuir um pouquinho com a compreensão dessa dessa questão que eu acho que vai ter várias evoluções nos próximos tempos e acredito que é uma pauta importante agora né a questão ambiental com o CDE e só tenho a agradecer de poder falar um pouco sobre esse trabalho e fico muito feliz professor Marciori de poder assim depois de ter sido seu aluno e monitor de uma disciplina na graduação de poder voltar assim a contribuição com o seu trabalho do núcleo de direito setorial e poder contribuir um pouco devolver um pouco do que a gente recebe da UNB para o meio desse evento assim agradeço muito agradeço a audiência e muito obrigado muito obrigado até a próxima tchau tchau